E ae galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de agora, de agora essa série de Prison Architects e bem galera, no último episódio foi um massacre né A gente teve várias revoltas, a gente teve muita morte e enfim, na verdade já eu esperava isso né, na real, vou ser bem sincero Mas de qualquer forma é complicado né a situação Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou começar aqui agora a colocar umas rondas, certo? É, colocar umas rondinhas aqui de, 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 por segurança né Eu vou colocar uma ronda aqui, com dois guardas armados, certo? Vou colocar uma outra ronda aqui, com dois guardas armados, certo? Então uma ronda vai ficar passando perto da roda em céu e tudo mais aqui, com um guarda armado e a outra aqui Caso acontecer revolta, eu libero tipo, tiro livre e já era, sai matando todo mundo mesmo É, eu não tenho muito, muito guarda armado né, então tipo assim, eu não tenho como ficar ostentando pra caralho né Mas, é, depois a gente, se a gente conseguir mais grana e tudo mais, a gente vai, a gente vai fazendo os negócios né A gente precisa de taser né, muito taser, é, porque é muito importante isso pra manter controle na, na prisão Os meus guardas lá vão comprando já, eles estão se, se preparando aqui e tudo mais Tem esse cara aqui, olha pra você ver Espiritualidade, o cara tá loucaço por espiritualidade Família e tal, a galera tá louca né, pros negócios ali Tá, deixa eu ver aqui a rotina, talvez eu vou ter que mudar o regime Mas não cara, como que eu vou mudar o regime? Eu poderia De uma forma muito ousada Diminuir uma hora de Uma hora de sono, mas eu não posso fazer isso cara Tem a hora do pátio A hora do pátio é uma hora que tipo assim Talvez a gente possa melhorar a situação Tá ligado Ó, a concentração dos caras aqui tá excelente Tem vários caras que tem concentração muito boa, esse aqui tá horrível Mas a maioria dos caras tem concentração muito boa Então quer dizer que o meu plano de fazer a galera comer antes e tudo mais tá funcionando Que ele não tá funcionando O que é muito bom Então eu vou deixar assim por enquanto mesmo, tá Deixa eu ver aqui Ó, os caras mataram dois, esses viados aqui Seus bosta Deixa eu dar uma olhada aqui Informante Ó, a gente tem um informante potencial aqui Cara, vem aqui Alguém vem aqui Pronto, esse cara é um informante potencial Vou pegar ele Vem aqui cara Você é meu informante, leque Tu és meu informante O bom é que tipo assim Os caras De gangue Eles geralmente não são Não são Como eu digo Dedo duro, é isso Não são dedo duro A maioria deles Não todos Ó, os meus soldados agora estão pegando Taser pra caramba, né Meu armazém tá ali de boa Ah, eu esqueci de fazer as mudanças aqui Verdade Pra tirar As luzes, né Desnecessárias Olha a cacetada, velho Mano, é muita luz Nada a ver É muita energia desperdiçada, velho Nesse esquema de luz aqui na cela É porque quando eu fui construir Eu acabei copiando a cela com muita luz, né Ai, ai, viu Amara Três luzes numa cela O cara não consegue nem dormir, velho Tanta luz que tem ali Sem zoeira Pior que os caras mataram Elas mataram um operário só, né Não é tanta coisa assim, não Ela precisa ver o tanto de cara que tem aqui Mano, a gente precisa de guarda Deixa eu falar a verdade Pra carregar esses caras tudo aqui Ah Não é estranho, cara As solitárias estão tudo ocupadas? Não sei Sinceramente Opa Acharam um negocinho de pá ali Ficar esperto Mas a gente tem essa parede do capiroto, né Essa parede aí, meu amigo Essa parede aí é do mal O bom é que a gente tá com controle de arma Entorpecente, ferramenta, muito bom Pra você ver A galera não tá com acesso à arma nem nada Tipo Nesse ponto a gente tá bem Pelo menos Pelo menos nesse Por que a galera tá tudo preso aqui? Eita porra Esse cara aqui tá todo sujo Caramba Cê é louco Tá Nossa, os tasers custam caro É muito guarda Então é muito taser Caramba Eu vou ter que contratar mais guarda sem poder Tá foda, cara Tá foda Eu não posso ficar contratando muito cara não Vai pra você ver meu fluxo diário Tá negativo, cara Ó Houve taser Cara, tudo com taser fica mais fácil, né Taser é o que há, mano Aí, ó Agora os guardas tão vindo aqui pegando os Os caras, né Pra levar Finalmente Caramba Tem Tem mais de um cara na mesma Na mesma solitária É super lotação, velho Tá ligado Vou contratar aqui mais informante Esses caras são muito importantes, cara São muito importantes Aí, ó Todo mundo Todo mundo contratado como informante Ok Agora a gente tem guarda o suficiente pra Fazer todo o serviço, né Vé, tem muito cara morto, mano Olha o tanto de carrinho de funerária Que tão Tão aqui esperando É foda Ó, tá Eles tão conseguindo acessar a arma Como é isso É, esses negócios tão chegando Olha, tá vendo Vé, os caras conseguem arma de umas maneiras, mano Aí, ó Já acabou, já Eu não sei, velho Os caras conseguem as armas Os caras, eles não tem medo, velho Eles pegam a arma mesmo e saem andando Tá ligado, tipo Foda-se Os caras tão nem aí, velho Deixa eu ver com os programas Não tem condição de pegar programas Ah, eu podia ter pegado a apreensão de droga, né Verdade A climatização Ah, esse aqui eu já fiz Programa de educação básica Manufatura Certificação para os meios de segurança O que falta ver isso aqui? Coloque três guardas para patrulha Patrulha de guarda Patrulha de guarda Hum Eu não preciso de colocar muita patrulha Ó, eu posso colocar aqui, ó Já foi? Ok Eu não quero colocar guarda Guarda de patrulha Geralmente guarda eu não coloco de patrulha, não Coloco cão e guarda armado Depois, cara Se eu tiver dinheiro e condição para isso Eu vou colocar um adestrador com cão Holy shit Nossa senhora Que... Que... Meu Deus Que... Que susto Tem Ah, é o que eu ia falando Ontem foi um capítulo muito escuro na história dessa prisão Muitas pessoas perderam a vida aqui Eu sei, cara Garanta que mais ninguém morra hoje Ou você será indicado por uma negligência criminal Bem Bem É... bem Eu precisaria disso aqui, ó Isso tudo legal Caramba, velho Olha que negócio doido, mano Só que é muito tempo para fazer isso aqui É muito tempo, cara Velho Eu não posso deixar ninguém morrer, velho Na verdade eu posso deixar 5... 4 morrerem, né Passou de 5 já era Cara Tenso Isso é tenso, cara Não é uma coisa muito fácil, não Apesar de que a gente está conseguindo controlar um pouco as armas e tudo mais Por aí você está louco, mano Nossa, velho Vamos lá, galera Vamos torcer, hein Pelo menos agora os meus guardas estão com o Taser O que melhora aí muito A eficiência deles para controlar a multidão, né Então pelo menos nisso eu estou tranquilo Agora que eu tirei as luzes aqui Ficou bem melhor, né É, enquanto eu não tenho nada para fazer Eu vou ir destruindo algumas luzes aqui também Já vou adiantar do meu lado Eu tenho que fazer isso aqui enquanto eu não estiver gravando, né, cara Porque... Outro e chato Isso é um treco que é chato fazer isso aqui Beleza, eu vou ficar com um monte de luz estocada, né Uma cacetada de luz estocada no armazém Tem como vender a luz? Não Então tá, né Tem um tapete de oração também sobrando ali Enfim A gente precisa urgentemente melhorar nosso orçamento Cara, eles estão com sérias reclamações Boa parte dos caras, né Mano, a gente tem como pegar muitos informantes Deixa eu pegar aqui mais informantes A gente já tá com a galera, né Mas eu vou pegar mais um pouquinho Muitos informantes É tipo assim Vai ser um informante informando o que o outro informante tá fazendo, né Vai ser um informante espionando o outro Basically Eu vou fazer o seguinte, galera Aqui no meu negócio Eu vou colocar o pátio como tempo livre Na verdade eu posso colocar aqui como tempo livre Não, mas eles tem que comer, né Não tem como Vou colocar como tempo livre Negócio do pátio Porque aí é No tempo livre, cara A diferença do tempo livre pra pátio é que o pátio eles ficam num local só No tempo livre eles podem andar pela prisão livre, né Na verdade eu até prefiro que eles andem pela prisão livre Porque eles ficam menos amultuados Então a chance de acontecer confusão acaba sendo até menor Mas aí eles podem fazer o que eles quiserem Tá ligado Eles podem fazer o que eles quiserem Uma coisa que talvez seja bom eu colocar no pátio E que eu não tô colocando, diga-se de passagem É... Uns bancos, algumas coisas do tipo Pra dar conforto, certo Isso é uma coisa que eu não fiz, né Ah, outra coisa também A galera que tá nessa cela aqui Eles tem que Tomar banho, né E... Bem Aonde eles vão tomar banho, essa grande questão? Caramba, como é que eles encontraram Um turpecite aqui? Nem sei, mano Nem sei Ah, uma coisa que eu posso pegar também Manufatura prisional Porque a gente já pode começar a produzir placa já Na verdade a gente já tá até produzindo Então isso é interessante O que mais? Apreensão de droga? Também A gente já terminou ela, né Porque a gente já achou todos os bagulhos Dois adestradores É isso aqui também A gente já fez já Ah... Construção de frisotura de segurança máxima Só faltam as câmeras, né Por enquanto câmera eu não vou colocar não Mas logo, logo eu coloco É... Investimento... Aí, ó Taser Taser nunca falha Qual que é esse programa de educação básica? Bom, pelo menos grana agora a gente tem, né Ó, vocês ficam suavão, tá ligado? Vocês ficam suavão, moleque O problema é que não dá tempo pra galera toda tomar banho Eu tô começando a perceber isso Olha isso aqui, ó Faltam um monte de gente pra tomar banho Tá ligado? Eu vou ter que construir um chuveiro aqui, ó Só pra essa galerinha aqui Porque toda essa galera que tá aqui nesses negócios Elas não tão conseguindo tomar banho Ou então eu aumento as horas, né De banho Tipo, posso pra duas horas Só que aí nesse caso eu precisaria de... De diminuir um tempo de sono Essa é a grande questão E aqui, ó Não dá, véi Porque tem cara que já não tá conseguindo dormir Entendeu? Isso que é complicado A não ser que eu coloque também dois horários de banho O que também pode ser uma solução Por exemplo, aqui eles têm tempo livre Eles podem tomar banho É Eles podem tomar banho aqui, ó Vou colocar dois banhos durante o dia, então Dois banhos Ó, os taser Maravilha Preciso muito disso Deixa eu ver aqui como é que tá o controle de armas Ó, eles conseguiram acessar a arma Mas já já a gente acha esses caras, ó Taser Cara, o taser é uma maravilha, mano Mano, o taser é a melhor coisa que tem, véi Se tem uma coisa que controla qualquer tipo de coisa Essa coisa é o taser A gente tá conseguindo aqui algumas liberdades condicionais e tudo mais Tá na hora de almoçar Vamos rezar, hein, galera Pra não dar treta O problema é que tem muita gente esperando a solitária, né Muita gente esperando ali pra entrar na solitária Verdade Mas até agora tá de boa, ó O perigo tá reduzindo Porque a galera tá comendo, né Agora eles vão ter um tempo livre pra fazer o que eles quiserem Nossa, olha o tanto de gente no rezar Daqui a pouco eu vou ter que aumentar a capelinha, pô Até agora ninguém morreu Graças aos tasers, na verdade, viu Aí, ó O perigo reduziu pra caramba O que é muito bom Agora eles vão trabalhar Depois eu tenho que colocar umas escutas, né Verdade Tenho que colocar algumas escutas Mano, ó Falta 10 horas Até agora tá tranquilo A gente tá conseguindo É, eles tão com um pouco de acesso a armas aqui Entorpecentes e tudo mais É, eu tenho que dar uma olhada nisso Mas enfim Agora eles tão no trabalho Tão de boa Os caras tão aqui A concentração dos caras tá boa, véi No geral Tipo, tem uns caras aqui que tem umas concentrações ruins Mas, mano, no geral A gente tá tendo um desempenho bom O que é bom pra caramba Tá, beleza A gente produziu as placas ali, né Do subsídio Tem como a gente pegar Programa de aprendizagem da carpintaria Investimentos Ahn Ai, do nó Vou pegar aqui 10 camas melhores Isso aqui custa caro, véi Esse negócio aqui Isso aqui é foda Eu vou fazer um empréstimo aqui Só pra aumentar o meu O meu O meu Meu nível de crédito, né Atuação de crédito Eu vou pegar isso aqui, certo? Vou pegar isso aqui Pra fazer ele Eu preciso de construir um negócio de monitor, né De camerazinha O que eu vou fazer É até muito necessário Mas não agora Ela é bem necessária, galera Porque, tipo, se acontecer uma revolta E eles matarem todos os seus guardas No determinado bloco Por exemplo Você consegue Mesmo assim Ter visão daquele local, certo? Você não precisa necessariamente Ter alguém ali Você consegue ter visão Ver o que tá acontecendo Mesmo Não tendo guardas por ali Aí, ó Agora a galera vai tomar banho novamente Porque teve muita gente Que não conseguiu tomar banho Agora é tempo livre Na real Eu acho que esse negócio de tomar banho Eu nem preciso Acho que eu posso deixar como tempo livre Porque no tempo livre A galera pode fazer o que eles quiserem Inclusive tomar banho Entendeu? Então, tipo assim Enquanto eles estiverem de tempo livre Tá tranquilo Eles podem ir lá tomar banho É, faz mais sentido, né Aí quem não quiser tomar banho Não toma banho Simples assim Olha o tanto de arma, velho Caramba, velho Olha o tanto de arma que eles têm E a demanda tá grande Mas a gente lá vai capturando Apesar de tudo Mano, não pode ter revolta, cara Ó, Taser A pressão tá aumentando O que eles estão querendo? Tem uma galera que tá querendo dormir, cara Isso é complicado É, mas no geral, ok No geral, estamos tranquilos Galera rezando Tem uma certa galera que tá querendo privacidade Que é a galera aqui das celas aqui, né Eu tenho que construir um novo bloco de cena Mas calma lá, galera Primeiramente eu vou tentar Estabilizar aqui a situação Passar desse negócio de negligência Daí a gente vai Agora a galera vai comer O perigo melhorou bastante Muito bom Nossa, eles estão querendo muito dormir, cara Talvez eu até aumente uma hora no sono deles, né Não sei Mas até agora ninguém morreu O que é perfeito É justamente o que eu não quero Já tá acabando o dia, cara Tá acabando Quando a galera for dormir Como, velho? Aí já era A gente conseguiu Ok, vamos ver no regime Agora eles vão trabalhar As últimas três horas do dia Depois dormir É, acho que agora já era Agora tá bem A maioria dessa galera Que eu acho que não dormiu direito É porque eles estavam esperando Solitária Fraga Estavam esperando as solitárias e tal Eu vou trazer uns caras aqui Eu vou trazer uns caras aqui, mano Pra me passarem as As mutretas, né Ativar aqui os meus informantes E os informantes que não vão ser suspeitos, né Obviamente Beleza, os caras estão indo lá pra sala de segurança Eles têm que vir aqui, ó Eles têm que vir aqui, ó Na sala de segurança Pra falar Pra gente ficar sabendo das tretas Olha o coverage A gente pode fazer isso aqui também Ó Taser foi disparado Faca É a treta toda Ué Esse cara quebrou a porta aqui Pelo jeito sim, né Caramba O nego quebrou a porta aqui, véi Aqui também, ó Eita, porra Os caras arrebentaram as portas aqui, mano Ou... Ah Na verdade, não Na verdade, fui eu que tirei a porta Naquele... Quando eu tava tirando as luzes Ao invés de eu tirar a luz Eu tirei a porta Tá Eu vou voltar com elas Eu não posso ficar utilizando essa holding cell, galera Pra segurança máxima Isso não funciona muito bem Não funciona muito bem Tem um guarda armado aqui Cara, eu preciso de... Eu preciso de muito guarda aqui nessa holding cell Colocar uns 5, véi Porque, mano É muito caro, véi Tipo assim Eles podem cercar o guarda, assim Fazer o que eles quiserem, cara Isso é foda Acho que agora já era, né Acho que agora a galera vai dormir Pelo menos a galerinha aqui na holding cell Boa parte já tá dormindo Cara, tem muito cara nessa holding cell Tem muito cara nessa holding cell Tem muito mais cara do que eu consigo suportar, véi Isso aqui tá escroto, mano Eu vou até construir aqui um monte de cama Porque tá escroto, véi Acho que eu posso construir uma cama do lado da outra Acho que não tem problema, não Já vou ir fazendo ali as camas Aí, ó A galera já tem que dormir, já, né Por que vocês não dormem no chão, mano? No presídio que no Brasil eles fazem é isso Não tem frescura, não, véi Ah, frescuragem da porra Os caras tão reclamando pra caramba Oh my god Tem um cara preso aqui, véi E o cara tem dinheiro Aê Soltou o cara O cara tava era preso ali mesmo Ok, eu acho que agora Eu construí um monte de cama, né Tá, o aviso pelo menos já sumiu Ah, então a gente conseguiu, galera A gente conseguiu Passar pela treta, né Maravilha Galera, é o seguinte, então Eu vou sair esse vídeo por aqui É... A gente... Mano, a gente conseguiu, tá Mas tem muita coisa pra melhorar aqui A gente precisa de construir uma... Um bagulho pra eles tomarem banho aqui A gente precisa de construir uns banquinhos aqui também No pátio A gente precisa de arrumar várias coisas A gente precisa deixar a nossa prisão eficiente Tá ligado? Mas então é isso aí, galera Eu vou sair esse vídeo Pra vocês não gostaram Por favor, não esqueça de deixar seu like Se é nosso favorito Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal que tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Não assiste nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado mesmo pra todo mundo Valeu e até a próxima Fui E aí